Boas pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o que é que eu vos vou mostrar hoje? A coleção Fichas Disney de 1979. E que raio de coleção é esta? Por acaso é uma coleção muito nostálgica para mim mesmo. Porque eu tive esta revista há anos atrás e destruí-a completamente. Na minha fase de não colecionador, talvez em puto, eu agarradei completamente com esta edição que tinha da revista. Este vídeo é patrocinado pela minha miúda virtual, que me disse, mesmo agora, que me tinha oferecido estas duas revistas. Mas eu acho que ela ofereceu umas três, sinceramente. Eu acho que ela está um bocado trocada. Ela ofereceu três. Esta coleção de 1979, esta revista então... Eu acho que ainda tenho aí a outra, aí em casa. Mas, sinceramente, eu destruí-a completamente. Primeiro, eu comprei a revista com estas cartas. As tais cartas que é o brinde, que está aí no título. Eram fichas dos personagens. Fichas. Eram figuras. Como se fossem cartas. Que depois vêm com dois jogos, que vêm aqui descritos nestas duas revistas. Já vou mostrar. Mas, basicamente, só têm a figura dos personagens. Neste caso, o professor Pardal. O Dr. Stigma, que já está quase esquecido. O Gilberto, que é o sobrinho do Pateta. Ele não tinha filho na altura. O professor Ludovico, que também ainda muito esquecido. O Gepeto e o Pinóquio. E a revista, as cartas por trás, não tinham absolutamente nada. E eu esta edição que tinha, retirei as cartas e depois... Epá, é que eu não sei o que é que fiz à revista. O mais engraçado é que esta revista, o Almanac nº 62, da Disney, da editora Morumbi... Abril... Morumbi, Abril? Mas... Abril, sim. Agora troquei-me. A editora Abril brasileira, Morumbi portuguesa. Da editora Abril, traz uma história chamada O Tesouro dos Piratas. Do qual se baseou um dos brindes mais míticos que existem aí da editora Abril. Que é um jogo dos piratas. E o que história é esta? Esta história é uma adaptação para a banda desenhada de uma animação pensada por Karl Barks. E que entrou em pós-produção ou em produção, mas nunca foi concluída. Porque havia vários projetos sobre a mesa e a história escolhida para fazer a primeira longa-metragem foi A Branca de Neve e Sete Anões. Esta era uma outra história que estava pensada. É uma história bolíssima. Argumento, desenho, estudo de Karl Barks. Que depois pegou na ideia e em vez de ter sido feito o filme de longa-metragem, foi feita esta banda desenhada muito boa. Muito boa mesmo. É bolíssima. Em que é o Patonaldi e os três sobrinhos contra o Bafo de Onça e os seus dois acólitos. Por causa de um Tesouro dos Piratas. Isto também inspirou esse tal brinde que é o Tesouro dos Piratas. Um jogo tabuleiro que saiu em três edições. Que é valiosíssimo. Que o consegue. Que o tem. Caraças. E toda a história. Ah, aqui está um outro personagem também esquecido pela Disney. Que é o Capitão Moby Dick. Ele era mais utilizado nos países do norte da Europa. Muito nos Estados Unidos. Eu já li esta edição há anos atrás. E não me importava de voltar a lê-la. Aqui está o motocar fantasma. Com a cabeça em chamas amarelas. Porque eles não tinham a indicação da cor. A cabeça era vermelha. Não. A cabeça era branca e as chamas eram vermelhas. Qualquer coisa assim. Agora que estou a ver aqui as cores que a editora Abril colocou. Não estou a lembrar das cores originais. Esta história aqui é espetacular. A mudança. É muito boa. Hum, 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 hum. Muito fez. Muito cómica. Muito, muito cómica. E não é do Carl Barks. A Disney tinha uma qualidade nesta altura. Aqui está. A revistas que têm todas as fichas dos seus personagens prediletos de graça. Complete a sua coleção. Fichas Disney. Divirta-se à beça com o jogo do quarteto. E em mim a minha vida atual ainda tem esta caixa para guardar as fichas. Muito obrigado amor por esta extraordinária oferta. Recuperei um item da infância que tinha destruído, infelizmente. Estes outros dois eu nunca cheguei a ver naquela altura. São a continuação da coleção da revista das fichas. Zé Carioca. Néstor. Rosinha. E ainda Pedrão. Mini. Margarida. Aqui vem as regras número 1 para um jogo para fazer com as fichas. Um jogo de cartas. Muito porreiro. Isto basicamente era coleção e jogo. Aqui vinha mais outra vez o anúncio onde iam sair as outras revistas. Sendo que o primeiro número seria o Mickey 325 onde vinha a caixinha. E depois 6 fichas em cada uma destas edições. Estão aqui a ver. Que duraria nos finais do ano de 1979. Na editora Abril. No Brasil. E também era lançado cá em Portugal. Aqui vem algumas das fichas mais porreiras. Super pateta. Super pato. Murcego vermelho. Alguns dos super heróis que existem no universo Disney. Muito. Muito porreiros. O super pato. O super pato é uma criação europeia. Este personagem não existia na América. Depois lá baseado. O super pato. Na verdade é o patanal. Baseado no super pato. Ou fantomis. Fantomis. Foi criado o Darkwing Duck. Que é um outro personagem. Porque lá eles não tinham um super herói pato. E acharam muita piada este daqui europeu. O vespa vermelho. Que nunca percebi quem é a identidade dele. O grilo falante. E a fada azul. Que não são super heróis. Fazem parte. Do Mickey. Epá. Muito porreiro. Muito porreiro. Sempre aqui o... José Carioca contra a Ana Coseca. A associação de cobradores. Muito. Muito fixe. Muito fixe. Uma coleção excepcional. Que ainda não completei. Mais uma coleção. A coleção. O início foi dado aqui pela minha miúda virtual. Vamos ver até onde conseguiram nesta coleção. Mas a coleção... Esta coleção não é a única de fichas Disney. Houve outra coleção passado uns anos. Também na editora Abril. Não é de cá. É da editora. É da parte brasileira. As cartas... Eram também fichas. Mas eram diferentes. Não se explicar como. Eu não tenho nenhuma dessa coleção. E... Está aqui mais o início de uma coleção aqui no... No canal Cato Videojogos. A coleção Fichas Disney. Da editora Abril.